Aqui gente, olha o que o vizinho me deu aqui, uma televisão de plasma, eu acho que é 42 polegadas, deixa eu medir aqui palmo, 1, 2, 3, 4, 5 palmos, tem aqui o modelo dela, LG 42P, T750B, e ele falou que está funcionando, quer dizer, menos o áudio, já levou em algumas oficinas e ninguém quer consertar mais, eu falei, como tem tela funcionando, vai para mim usar, fazer alguma coisa aqui no meu canal, vamos ver né? Pois é gente, aqui ó, limpei a bichinha, está bacana aqui, mas qual a utilidade dela? Como é que o tempo muda né gente, as coisas né? Eu pensei em colocar ela aqui, se é pesado gente, de plasma, pensei em colocar ela aqui para botar alguma imagem para ilustrar no meu chroma key, olha o que eu quero mostrar para vocês, vamos fazer de conta né, que eu sou uma pessoa que tenho grana, você mesmo, você quer montar o seu estúdiozinho aqui né, aí você vai lá na loja e compra uma televisão de LED, vende plasma que não vende mais tá, de LED, paga 2.500 reais, 42 polegadas, que é essa daqui, e coloca ali para ficar de fundo no seu cenário né, que vocês vão ver aí que eu vou mostrar. Bom gente, como vocês estão vendo aqui né, é a televisão que está aqui mesmo né, o que é que eu fiz, peguei o banco que estava ali, cobrir com o tecido, para o banco não aparecer, se bem que está faltando um pedaço ali que eu tinha que botar aqui, esse preto aqui ó, é da sombra, ele tinha que cobrir o bando todo, eu não quis cobrir, mas a ideia é essa daqui ó, cobrir ele, para desaparecer, a televisão fica aqui, eu posso colocar um vídeo, detalhe, televisão tecnologia antiga de LCD, de plasma, tem HDMI, USB, mas botei, não consegue reproduzir o MP4, diz que não consegue, dá problema, eu vou descobrir o porquê, se é com uma atualização de firmware dela, vou ver depois, aí você pode colocar aqui, como você está vendo, é uma televisão de verdade, mas eu posso simular isso daqui, eu vou tirar ela, aqui né, e vou colocar uma moldura de uma televisão, com a mesma imagem, ou telas em movimento, eu podia botar um vídeo aqui, telas em movimento, quanto eu falo com vocês aqui, tudo isso sem gastar um tostão, se eu, como eu falei, se eu fosse um cara de grana, eu ia pagar aí, né, 2.500 reais numa televisão dessa, ah, eu ganhei, mas não vou deixar ela aqui, besteira, é um peso, um peso morto isso aqui, porque esse efeito que eu faço aqui, eu faço aqui dentro do programa, sem estar com tela nenhuma e sem gasto de energia, porque ela também gasta energia, né, pouca coisa mais gasta, então, não interessa, como vocês podem ver, bom gente, neste caso, eu estou usando uma televisão falsa agora, tá, posicionei ela, melhor a tela, eu posso acertar a posição, a outra estava virada para lá, de verdade, né, que está aqui atrás, aqui, eu botei ela aqui atrás, aqui parada, está vendo, ela aqui, então eu posso, eu botei esse fundo daqui, mas eu podia botar uma transparência e botar um vídeo aí, bom gente, é como vocês estão vendo aí agora, ó, é a mesma televisão falsa, porque a verdadeira está aqui atrás, ó lá, falsa, com, por que que está preta? Porque é uma imagem PNG, agora eu vou colocar o vídeo, né, o vídeo, olha só, vou soltar o vídeo, cadê o vídeo aqui, vídeo, vídeo, aqui, ó lá, soltei o vídeo, a ideia, que é uma televisão, seria a mesma coisa que eu botar a televisão de verdade ali, ter o trabalho de ter um pendrive, preparar todo o material para ficar ali de fundo, e tinha que ter um controle remoto para soltar na hora certa, aqui eu já solto tudo programado, olha lá, a ideia que você tem é que temos aqui uma televisão lá atrás, mostrando uma cena que na verdade não existe, você pode posicionar a televisão que não está posicionada corretamente, compor com o ambiente, né, eu posso simular exatamente a televisão ali, movimentando a televisão, uma inclinação dela, para parecer que é realmente uma televisão que está ali, chegou o momento, entenderam? Bom, só passando aqui essa dica para vocês, que com o chroma key, você vai economizar muito dinheiro, entenderam gente? Esse é o poder, tanto do chroma key, que no caso nem é chroma key, é, de certa forma, que eu estou usando o OBS, mas eu peguei uma imagem, a imagem que eu estava usando de fundo, coloquei sobre ela, uma outra camada, coloquei uma televisão, que eu posso utilizar o print, se eu quisesse, essa daqui, mas eu peguei e botei uma foto na televisão, recortei, deixei transparente, salvei essa imagem de fundo como transparente, substituí pela que tinha aqui, e coloquei por trás em camadas, primeira camada sou eu, primeiro plano, né, segunda camada é essa foto com essa televisão aí, né, na foto, com o fundo recortado, e a terceira camada é o vídeo, ou a foto, ou seja, o que eu quero mostrar ali, para fazer de conta que essa televisão é real, olha aí, sem gastar um centavo. Gostaram da ideia? Tudo feito no OBS, claro, você tem que ter um programinha de recorte, né, você pode ser feito tanto no OBS também, só bastaria você ter uma televisão dessa, quem joga fora quebrado, tá, e colar aqui, ou botar um pano verde, aqui no miolo, lá, e quando você colocasse aqui, o chroma key ia tirar tanto o fundo daqui, esse verde, como ele ia tirar o da televisão, então ela ficaria oca, para você colocar uma terceira camada de um vídeo rodando, ou seja, não precisa gastar um centavo hoje, né, mas, por que você vai aproveitar essa televisão? Bom, ela é pesada, vou guardar no momento, para assistir filme, né, ela tem HDMI, posso usar como supermonitor, mas pesada para caramba, e esquenta, gente, esquenta para caramba ela, está pegando fogo, ou seja, eu, né, se eu tivesse grana na ocasião e tivesse comprado, mas está aqui até hoje, a televisão deve ter mais de 10 anos de ter uma imagem boa, eu colocaria uma ventoinha, e é o que eu vou fazer depois ali, botar uma ventoinha ali, para refrigerar a televisão por dentro, para aumentar mais a vida útil dela, é isso aí, gente, só mostrando para vocês como é que é uma coisa, e ia para o lixo, tá, ia botar no lixo, porque, ah, o áudio de pifo, nenhuma oficina conserta mais aqui televisão de plasma, tá, o áudio de pifo. E é isso aí, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau.